Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, novidade no banco digital do C6 Bank. A conta digital que tem cartão de crédito, conta sem tarifa, agora lança sua tag com o seguro. Já vou explicar para vocês. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank inova mais uma vez e lança o seguinte produto, veja. Com a tag do C6 Bank, cliente pode contratar seguro para rodovias por R$ 5,00, inédito no Brasil. Seguro C6 Tag Rodovia oferece assistência 24 horas em todas as estradas pedagiadas do país. Olha que interessante, você que usa a tag do C6, você contrata aí quando for viajar, por exemplo, o Seguro C6 Tag e você terá cobertura pelo trajeto junto ao C6 Tag. Vamos à nota da assessoria de imprensa então, veja. São Paulo, 1º de outubro de 2021. Com apenas R$ 5,00 por mês, usuários do C6 Tag Sistema de Pagamento Automático de Pedágios e Estacionamentos oferecido pelo C6 Bank podem contratar o seguro C6 Tag Rodovia. Primeiro do tipo no país. A solução aprovada pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados e uma parceria com o seguro Sura, uma das maiores seguradoras da América Latina e oferece assistência em todas as estradas pedagiadas no país. As comodidades do seguro C6 Tag Rodovia incluem guincho disponível 24 horas por dia, táxi gratuito para terminar a viagem em um período de até 400 quilômetros do local do acidente e hospedagem, conforme circunstâncias da ocorrência. Além disso, o serviço oferece uma cobertura de até R$ 5,00 para danos em veículos próprios. E de terceiros, quem já tem seguro de automóvel pode usar esse valor para ajudar a pagar a franquia de danos materiais. Hoje, menos de 20% da frota brasileira é segurada. Com uma mensalidade cujo valor é inferior ao pedágio, cobrado em muitas praças, o cliente C6 Tag, que já tem praticidade da cobrança automática, pode contratar também com a tranquilidade e proteção do seguro, diz Fábio Baciloni, Heard Seguros do C6 Bank. O seguro está disponível para carros incluindo automóveis particulares, táxis e aqueles que operam com aplicativos de transporte de passageiros, independentemente do ano de fabricação. A contratação é simplificada pelo aplicativo do C6 Bank, sem a necessidade de preencher formulários ou fazer avaliações do veículo. Após concordar com os termos e finalizar a contratação, o cliente já está coberto. A cobrança mensal é de R$ 5,00, é recorrente e feita em débito em conta, tendo como base a data de contratação do seguro. A Seguro Sura vem trabalhando continuamente na oferta de produtos alternativos para possibilitar que mais pessoas sigam seguras e ficamos muito satisfeitos em apoiar o C6 Bank em mais essa oferta de valor aos seus clientes, diz Gabriel Búgalo, vice-presidente de seguro da Sura. Para contratar o seguro da C6 Tag Rodovia, é necessário ter um C6 Tag ativo. O seguro já está disponível para clientes que usam o aplicativo do C6 Bank na plataforma Android. Para quem usa o aplicativo do C6 Bank em iOS, estará disponível nas próximas semanas. O C6 Tag é gratuito e é aceito em todas as estradas pedagiadas do país, além de estacionamentos de shopping, aeroportos e centros comerciais. No C6 Bank, o serviço de pagamento automático de pedágios e estacionamento é oferecido para todos os clientes, pessoas físicas e e-mails que abrem conta no banco, o que pode ser feito pelo aplicativo e disponíveis na loja de aplicativos da Apple, Apple Store e na Google Play Store. Com o C6 Tag, o cliente só paga o valor de pedágio ou estacionamento. Não há taxas de envio ou adesão nem mensalidade. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, vou entrar aqui no meu aplicativo do C6. Vou entrar na Tag. A minha Tag, vocês estão vendo aí. Está vendo? Aparece a placa, né? Meus Tags, caso eu tenha mais de um, né? E eu tenho aqui, trocar minha Tag, ok? Seguro o C6, que é onde nós vamos encontrar agora. Solicitar segunda via, ativar Tag e solicitar é Tag, né? Pagar combustível no Shell Box, conforme já mostrei para vocês. Débito de veículos IPVA, licenciamento e multas no estado de São Paulo, aqui também tem, tá? Vamos clicar então em Seguros, tá certo? E aí, nós temos aqui a sua próxima viagem mais tranquila por apenas R$ 5,00 ao mês. Pegar a estrada com tranquilidade é com o seguro mensal do C6 Tag. Você conta com assistência 24 horas, cobertura de até R$ 5.000 em caso de acidente e rodovias pedagiadas, tá certo? Então, aparece a informação para vocês. Guincho 24 horas em rodovias. Se envolveu em um acidente em rodovias pedagiadas e precisa remover seu carro, peça um guincho a qualquer hora do dia e da semana para levar o carro até o seu destino. E tem mais cobertura para a sua viagem. Em caso de acidentes, seguro ainda conta com cobertura para danos causados em outros veículos, até R$ 5.000 para reparos diversos e taques para você continuar sua viagem. E aí, caso eu queira, basta eu clicar aqui, continuar. Temos um vídeo no canal mostrando o meu trajeto usando a C6 Tag, aqui no nosso canal. Eu sou um dos primeiros canais a trazer para vocês a informação da tag do C6 Bank e passando pelos pedágios com a tag do C6 Bank. E caso você queira abrir uma conta do C6 Bank, quer conhecer um pouquinho do banco? Eu vou deixar o meu link de indicação para vocês do C6 Bank aqui. Você vai conhecer o Banco Digital, um dos bancos digitais que mais cresce no país. De forma exponencial, o banco cresce fora do comum. Para quem não conhece o C6 Bank, vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo. Vai ficar para vocês clicarem aqui nos nossos vídeos do nosso canal. Onde terá o link de indicação do canal, minha indicação para vocês, caso queira, abrir uma conta do C6 Bank. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, é um vídeo comum, como eu faço com qualquer outro banco aqui no canal. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Ricardo Souza, um grande abraço. O Elberton Costa, um grande abraço. Juninho Cleiton, um grande abraço. Maria Hilda, um grande abraço. Gilmar Ferreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho